Que tal dar uma apimentada na sua noite? Eu vou te levar pra conhecer o Libens Feitiche Club. Vem comigo! Vocalizado na rua Voluntários da Pátria, em Santana, o espaço Libens Feitiche Club é direcionado ao público feitichista e simpatizante. O Libens não oferece e nem abriga nenhum serviço de natureza sexual. Aqui você encontra pessoas com o mesmo gosto afim. É algo sutil, gostoso, que as pessoas conversam. É super bacana. A gente vai conhecer agora um pouquinho mais a casa. Vem comigo! Estamos aqui com o Mairica e o Mr. K, que são os idealizadores da casa. Eu queria saber como é que funciona, como é que você teve essa ideia? Bom, de um tempo atrás pra cá, a gente começou a levar mais a sério a nossa vida de feitichista. E a gente começou a sentir necessidade de um lugar onde a gente pudesse encontrar outros feitichistas. Então a gente resolveu montar um cantinho onde a gente pudesse receber as pessoas, pudesse trocar conhecimento, trocar informação, ser também um ambiente didático, onde a gente pode estar ensinando muitas coisas, muitas práticas. A gente já fez workshops. Quem vier ao Libens esperando encontrar gente pelada, sexo, qualquer coisa mais íntima, vai cair do cavalo. O que a gente tem aqui é muita informação, é muita convivência entre as pessoas, é um ambiente gostoso de barzinho mesmo, muita conversa na mesa. A gente brinca dizendo que é um ambiente onde você pode ter conversas que não teria na lanchonete da esquina. Então aqui é um ambiente mais de convivência das pessoas e não de sexo ou de nudez ou de qualquer coisa assim. E aqui é a masmorra, também conhecida como dungeon. Aqui ficam os instrumentos de feitiche e o BDSM, bondage, discipline e sadomasoquismo. Melhor feitiche, eu vou perguntar para cada um dos dois. O que você prefere? Inversão. O que é inversão, gente? Inversão é quando inverte totalmente os papéis. A mulher passa a ser o homem e o homem passa a ser a mulher. Feitichismo, para mim, no caso, não é somente aquele ato sexual que você pode fazer no final de semana ou então com um parceiro que você acha que ele pode gostar ou não. E sim um estilo de vida mesmo que você acaba adquirindo com o tempo e com a confiança do seu parceiro. No caso, dominador, submisso ou até mesmo suíte. Para mim é esse. O que é o suíte? O suíte, no caso, é quem gosta de ser dominado e dominar. Meu feitiche é headshave. O que é isso? Headshave seria fazer a depilação feminina e raspagem da cabeça. E as mulheres raspam, elas ligam? Como é que funciona isso? Me conta mais, em detalhes. É um fetiche forte, que não é praticado com nenhum tipo de violência, mas é um fetiche que deixa a mulher super sensual, muito bonita, realmente fica. E é uma coisa muito forte, envolvente, porque a mulher está se entregando e ela está entregando os cabelos dela. O meu eu gosto de dominação, gosto de dominar, gosto de usar chibata, arranhar. Mas para quem não está tão envolvido com esse universo e prefere algo mais tranquilo, o Limis também tem uma atmosfera, ambientes mais gostosos, mais sossegadinhos e possui um cardápio com drinks etílicos e não etílicos, que eu vou te dizer uma coisa, arrasa! Esse aqui eu experimentei, que é uma delícia. Qual que é o nome desses três aqui? Bom, esse primeiro chama Norman, ele é uma bebida à base de saquei para sal blue e homenageia o escritor John Norman, que é um grande escritor da literatura fetichista. Esse segundo chama Crepax. Ele é uma bebida à base de suco de uva, groselha e vodka. E homenageia o desenhista Guido Crepax, que é um desenhista de quadrinhos de fetiches. E esse terceiro é uma bebida que a gente sempre indica na casa, que é uma bebida não alcoólica. Os outros dois têm nomes de autores e personagens, como os outros 40 que a gente tem no cardápio. E os drinks não alcoólicos levam nomes de práticas de fetiches. Porque quem é fetichista tem muito dessa coisa. Se você vai brincar com fetiche, você não bebe. Porque a gente está trabalhando o tempo inteiro com segurança. E aí E além desses drinks deliciosos, o Libens oferece porções de pratos quentes e frios, além de massas maravilhosas. Quer conferir? Aqui, Rua Voluntários da Pátria 3157. O site www.limpens.com.br. Venha conferir.